É o primeiro grande passo de uma longa caminhada, uma grande caminhada, que eu tenho a certeza que muitos vão se somar e todos nós juntos, né, vamos somar a favor de Santa Catarina e do futuro da nossa gente. Eu queria aproveitar e convidar todos para o dia 19, né, nós fazemos esse pré-lançamento em lares e a partir daí já para a convenção que vai ser oficializada a data, a gente começar a proponente do trabalho dentro da legislação eleitoral e em respeito a ela.